Os artistas mais populares do Brasil no momento, todos os shows dele tem que ficar lotados, uma loucura E a gente achou que era, não é só uma moda, muita gente falou, não é só uma moda, que moda que nada É moda pra sempre, vem aí, Banda Calypso Senta aqui, senta aqui, fiquem à vontade, fiquem à vontade Olha aqui, hoje é o sapo e tudo Ah, cal, cala Silêncio 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 Dá pra parar Silêncio 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 Você também atrapalhando. Ela assusta. Baixa. Sai, capeta. É um burrinho. Ela parece aqueles gatinhos. Tem mulher que, quando quer pedir dinheiro pro marido, fica nem gatinho. Ele rica. Se notaram? A mulher, quando ela tá brava, que tá com tudo... Vai pra mim. Sabe aquele... Aquele sorrindo, sabe aquele gato do... Gato de bordo. Dá pra parar? João, João Marcos. Primeiro, muito obrigado por você e o Ximim estarem aqui. Eu adoro o seu marido, viu? Adoro o seu marido. Que verdade. Uma pessoa... Conversei poucas vezes com ele, mas das poucas vezes que eu conversei... Ele é uma das pessoas mais agradáveis que eu já conheci. Viu? Você casou muito bem. É verdade. O dia que você é na cadeira, você é minha vida que eu caso com ele, tá? João Marcos. É verdade que você foi convidada pra posar nua? Ixi. Olha... Eu acho que há uns sete, oito anos atrás, sim. Agora é boato, porque até agora eu não recebi proposta nenhuma, não. O Ximim, você deixaria ela posar nua, o Ximim? E... Ratinha, eu acho... Tipo assim... A decisão é dela, se ela te... Tomar... A decisão é dela, mas se ela ficar pelada, você mata ela. É isso? Por aí, por aí. Eu acho que vai ter um... Um desgaste muito grande no nosso casamento. Vocês foram convidados pra desfilar em Carnaval? No Rio? Fomos, fomos. E pra esse ano agora? Isso, esse ano, uma escola de samba, com a Imperatriz da Providência, né? Eu acho que foi Imperatriz, não foi? Isso, eu não sei o que foi. É que eles estão fazendo uma homenagem... Ao Estado do Pará. Ao Estado do Pará. Muito bem. Mas nesse dia nós vamos tocar no Goiás. Vamos fazer show no período de Goiás. E não dá tempo de chegar. Já tava marcado o show. Ah, mas olha, eu desmarcaria o show. Pois é. Eu ligaria pro pessoal de Goiás, cortaria a metade do valor. Ó, vocês vão pagar 350 mil, que é mais ou menos o que vocês cobram pra fazer um show. Pouco mesmo. Cortaria pela metade. Cortaria, porque seria uma... É verdade. Eu acho que hoje, o Pará moderno não existe sem o Calypso. Tá vendo? Não, mas a gente ainda não descartou a possibilidade de sair na escola de samba. A gente ainda não descartou, entendeu? Estão resolvendo, estão resolvendo. Eu tomaria atenção, falaria com o pessoal de Goiás. Se vocês precisarem, eu falo com o empresário de Goiás. Falo aí, infelizmente, vou passar pra data, vou diminuir o valor. Eu resolvo isso pra vocês. Pois é, porque era uma homenagem linda pra gente. Quero 20%, claro. Dramo no show, se você canta, dança, você não cansa. Claro que cansa. E... 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 Onde é que vai essa energia? Vamos mostrar um VTzinho, só pra vocês terem ideia da energia dessa moça. Vai lá. Vou mostrar pra vocês agora. Tem toda uma preparação antes do show pra aguentar aquele pique todo, né? Então vem comigo. Vamos ver o que que ela usa. Primeiro, Guaraná em pó da Amazônia. Ah, Guaraná em pó. Fica doidona com Guaraná em pó. Em seguida, toma uma doce de portem, que é glicose. O que que é aquilo lá? Que a gente põe no suor, gasta muito. Pra não ficar, não dá aquela fraqueza, então... João, o que que é aquilo ali? Oi? O que que é aquilo ali que põe no negócio? Acho que é glicose. É, glicose. De preferência, um bom pedaço de pizza, uma banana... Nossa, sim! Rapaz, mas ela come, hein? Meu Deus. Olha, 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 não é comida do Pará, não é pizza. Corta. Aí vem a banana. Banana, mamacanda. Ei lá, bobo. É poderosa ainda, senão não tem condição, gente. Tem condição. Beleza. Até que ela não é uma mulher muito cara, não, né? Você tem que estar muito reanimada. Adina, eu falo isso pra ele. Sim. E tem que estar com uma forma física bacana. Então eu comecei, depois que eu... Que eu cheguei a passar mal no palco, eu comecei a cantar pulando corda. Isso melhorou pra caramba meu... Assim, a minha parte física e respiração pra cantar e dançar. E quando eu engravidei, eu... Como a barriga vai empurrando, né, os nossos órgãos... A barriga vai crescendo e vai... Vai amassando tudo lá dentro. Então eu comecei a soprar balão. Soprar muito balão pra dar uma... Digamos assim, pro pulmão ficar mais... Mais forte, né? E eu consegui, graças a Deus, passei a fase da... Da gestação todinha. Tive a Yasmin uma semana... Uma semana antes dela nascer, eu parei de cantar e dançar. E deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem, tá aí, ó. Bom, quem vai responder as perguntas? Eu tava falando, ela é uma mulher barata. Come pizza e banana. Barata. Baraterre, Martin. Baraterre. Nem joias eu uso, ó. Não gosto de joias. Você usa joia? Não, não me incomoda. Tudo que fica pendurado em mim, me incomoda. É, já não é o caso do Chimbinha. Tem coisa pendurada lá que ele se incomoda. Bom, vamos ver quem vai responder as perguntas sobre a banda Calypso. É uma moça de 18 anos. Vem pra cá, Estela e Gil da Silva. Bate. Deixa eu pegar a música e vou sentar aqui. Tudo bem? Você sabe tudo sobre Calypso? Tudo. Sabe tudo? Tudo. Olha, se você acertar tudo, você vai ganhar. 1, 2, 3, vai lá, tira 9, 1, 2, 3, 4, tira 9, 4 e 200. Mas tem que acertar tudo. Aí você vai poder conversar com eles, bater um papo com eles aqui. Eles vão cantar uma música em sua homenagem. Eles vão também levar você no show, a produção vai acompanhar tudo. Tá bom? Tá bom. Combinado? Tudo bem. Vamos lá? Antes de começar, vamos ver o VT que o Negri gravou. Vai lá, roda lá. Fã da banda Calypso é assim mesmo. Animação total. Chegou, virou, bota a pressão. E quem é que não quis ser a Joelma apenas por um dia? Parece bem com tudo de falar. Mas assim que aconteceu. Eram os dois apaixonados por Lieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora pra este amor eterno. E a nossa fã de hoje, a Estela mora aqui na periferia de São Paulo. Ela é fã da banda Calypso. Diz que sabe tudo sobre Joelma, sobre a vida do Chimbinho e todo mundo. Nós vamos chegar agora pra entrar pra conversar com ela. Lembrando que a Estela tem apenas 18 anos, mas é uma das maiores fãs da banda Calypso. Ela deve estar aqui, segundo a família. Estela, tudo bem? Achei que não viria, parecia que tinha abandonado. Surpresa. Tudo isso daqui é da banda Calypso, né? É da banda. Você junta, coleciona? Tudo. Isso aqui é lágrima, que você enxugou a lágrima. Primeiro show. Guardou? Guardei. Quem que é isso aqui? O Chimbinha. Isso aqui é o Chimbinha? É, eu tentei, né? Tentificamos que a Estela e Gino da Silva concluiu o curso de Calypso em doutorado e mestrado. E merece ver esse tipo de número de acidente. Dá pra ver aqui, né? Foto. Olha só. E como toda fã que se preze, você gostaria, claro, de ser a Joelma. Quer ser a Joelma pelo menos por um dia? Claro. Vamos lá, então. É comigo mesmo. Vamos lá. Atenção. Ponto. E aí, como é que você se sente como a própria Joelma? Poderosa. Com a ídola. Essa roupa você mandou fazer? Mandei. Eu vi numa foto de show dela, aí eu achei interessante, porque rosa, né? Menina. Hoje rosa. Aí eu fiz. Mas não tô vendo uma coisa, pega o pé aqui. Eu não tô vendo. A bota. Cadê a bota? A bota. É uma coisa que eu ainda desejo ter. Não deu ainda. Dinheiro não deu pra comprar bota? Não deu, não deu. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero ver se você dança realmente igual a Joelma. O pé, dança bem, hein? Ah, vai bem, vai bem. Tranquilo, vai bem. Qual foi a primeira música do Calypso? Por que que chamou a atenção a banda Calypso? É que assim, a história começou com uma prima minha escutando uma festa. Aí ela falou, Estela, é legal, escuta, coisa e tal. Aí eu peguei e escutei. Tipo assim, eu catei um encarte de CD, olhei, eu falei, eles olharam pra mim, olhei pra ele, eu falei, será? Será? Aí eu comecei a escutar, aí começou a tocar, aí a banda começou a crescer, aí foi e foi. E você gostaria de ser cantora também, não? Cantora, não tenho jeito pra isso, deixa pra Joelma mesmo. Ah, então, seria capaz de fazer alguma loucura pra chegar perto da Joelma e do Chimbinho? Ah, se eu tivesse a certeza, tipo agora, Deus quiser que eu vou ganhar, que eu iria chegar perto, com certeza. Então vamos ver se você consegue isso hoje, tá bom? Vamos lá. Passa que eu caí aqui. Qual o nome da cidade, a primeira pergunta, tá? Qual o nome, valendo 100 reais, qual o nome da cidade onde a Joelma nasceu e com quantos anos ela começou a cantar? Almeirinha, cidade, e a idade foi 19 anos. Ela cantava desde pequena na igreja, mas profissional 19. Já respondeu, tá certo a resposta, Joelma. Certíssimo. Muito bem, 100 reais. Nós temos uma foto da Joelma quando ela é criança, mostra a foto. Olha ela. Oh! Ela é bonitinha, né? Sim. Tá totalmente diferente agora, hoje ela tá mais bonita. Vamos lá, vamos pra segunda pergunta, vamos lá. Qual o nome da cidade onde o Chimbinha nasceu e com quantos anos ele começou a tocar? A cidade é Oeiras, e 12 anos ele se profissionalizou, mas ele tocava desde os 8, porque viu o irmão tocar. Sim. A idade é 12 anos. É. É isso mesmo Chimbinha? Isso. Muito bem! Já tem 200 reais. Vamos à terceira pergunta. Qual o nome da banda que a Joelma fazia parte antes do Calypso? Banda Fazendo Arte. Quando ela não acerta, ela perde 100? Perde 100. Perde 100. 100. Deixa de ganhar 100. Pois é, mas ela acertou! Sim! 300 reais, vamos lá. Vamos ver a capa do... O que que é? Tem o VT? Já tem o VT? Não der, a capa do disco. Vamos ver. Coloca lá. Olha lá. Fazendo Arte. Olha lá! Olha lá! Olha ela lá! Olha... 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 Meu Deus! 100 reais pra você, Ratinho, se encontrar a Joelma aí. Não, eu... Cadê? Cadê? Cadê a Joelma? Chimbinha Banda. Chimbinha, aquela quando você cantava sozinho? Não, isso era de solo. Sua música é solada. Ah, só solada da guitarra? Faz um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu Deus! Daqui a pouco, vocês vão fazer uma pergunta curiosa pra você, Chimbinha, mas é depois do intervalo comercial. Já volto. Muito bom! Muito bom! Ratinho! Eu acho que eu já fiz essa pergunta pra você, Joelma, mas vou fazer de novo. Cavalo Manco é uma dança? É um passo. Um passo de uma dança. Como é que seria? Faz um passo. É porque... Ah, eu acho que é uma Chiminha pra dançar comigo. Ah, Chiminha. É porque é dançado a dois. É assim. É dançado a dois. Eu vou aí, eu danço com você. Ó. Eu vou lá. Aqui. Pra frente e pra trás. Vai lá. É dois, vai lá? É, vai. Pra frente e pra trás. Não. Isso. Assim. Assim. Aí vai mancar agora. Ó. Ó. Ai, igual esse cavalo, mano. E agora que eu entendi. É o passo de uma dança. Dá uma mancada. Dá uma mancada, assim. Mas o Pará é um outro país. Né, Chimbinha? O Pará é maravilhoso. O Pará é um outro país. É tudo diferente lá. Até o peixe lá é diferente. Qual que é o peixe que gostou de comer lá, Chimbinha? Filhote. Filhote é uma delícia. Filhote. É o nome do peixe. É. Vamos fazer uma pergunta especial. Você já tá com 300 reais, você vai pra 600. Tá bom? Vamos lá. Posso ir lá? Pode. Olha, nós estamos no... Nós estamos aqui com o programa, com a... Com a... Não é programa, ó. Quadro, sabe? É quadro que pega o programa inteiro. Principalmente quando a gente tá com audiência. Não pode falar mais de audiência. Não vou falar mais. Não, não. O que eu falei? O que eu falei? Estamos com a popularidade muito alta. Muito grande. Em que ano? Valendo 300 reais. Vamos lá. Valendo 600. Se você errar, você perde tudo. Vai ou não vai? Vamos lá. Em que ano foi criada a banda Calypso e qual o nome completo da Joelma e do Chimbinha? Da banda foi em 1999 a criação. Uhum. E as outras perguntas, desculpa? O nome da Joelma e o nome do Chimbinha. Completo. Joelma da Silva Mendes e do Chimbinha, Cleidivan Almeida Farias. Tá certo? Certo. Cleidivan? Cleidivan. Ó. Maravilhoso. Vamos continuar com o Chimbinha que Cleidivan é feio demais. É. Cara, é com isso? É. Cleidivan é um horror. Uhum. Uhum. Você acabou de ganhar 600 reais, tá meu bem? Vamos lá. Uhum. Agora, vamos ver a Joelma no início da carreira. Vamos lá. Vamos ver. Vai lá. Vai lá no início da carreira. Segura minha mão e vamos lá dançar. Cabeça com cabeça, tá girando sem parar. A festa é toda nossa e é tão grande a emoção. Vamos dançando prega quando o chão nesse salão. Segura minha mão e vamos lá dançar. Cabeça com cabeça, tá girando sem parar. Na festa é toda nossa e é tão grande a emoção. Vamos dançando prega quando o chão nesse salão. É. Essa é você, Joelma? Sou eu. Morena. Nossa, morena. Morena. E gorda. Na festa do estado do Pará é o famoso prega quando o chão. Até que não era gorda. Mas o cabelo é do mesmo jeito. Jogava o cabelo já. Olha, essa era morena, Joelma. Morena. Olha aí. Você já era casada com o Chimbinha? Já. Agora deixa eu agradecer aqui uma galera maravilhosa. É o doutor Léo, doutora Ana, da Santê. Deu um grau na loura graças ao Pai Todo Poderoso. São maravilhosos. Melhorou bastante, não melhorou, Ratinho? Você continua, moça, muito bonita. Chimbinha. O Chimbinha é muito bonito também. Ele tá mais bonito hoje que quando apareceu em 99. É, tá mais lindo. Ele piorou bastante, entendeu? Tá mais gato. Você vê o que o dinheiro faz com a pessoa. Vamos fazer o seguinte. Fez quatro plásticas já o Chimbinha. Não. Nenhuma. A Chimbinha não fez nenhuma. Você já fez isso? É, fiz o nariz, o queixo. É? Eu já fiz, mas piorou. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Me contaram que você tem até uma roupa que você pode se vestir como a... Como a Joelma. Sim. Você toparia de ir lá se vestir e voltar? Sim. Enquanto isso eles cantam? Vamos lá. Combinado? Sim. Então pode ir lá. Pode ir lá. Só que você... Vai pra lá. Você não pode vê-los. Eu queria que vocês cantassem... A lua de mel me traiu? A lua me traiu. A lua? A lua... A lua me... Que lua de mel? Eu falei lua de mel? Eu sou um jegue. É a lua me traiu. Vai. Vai rolar. E eles são todos atrapalhados mesmo. Você quer o que? Consertar eu agora? Pois, velho. A lua me traiu ao vivo. Ao vivo. Aí pode ficar à vontade. Pode sair se você quiser. Pega o refrão. Vai lá. Vamos entrar no refrão. No refrão. Pega, pega. Pega os dois afastos. Pega a vontade. Julieta e Ramiro. Naquela noite cantada. Pede pra lua. Pega os dois amantes. Pega os dois amantes. Iluminar-se. Essa hora. Pra essa hora eternizar. Mas num passe de mágica. Você desapareceu. O eclipse se maldito. O encanto se perdeu. E o meu coração partindo. Foi sofrido. Foi sofrido. Foi sofrido. Foi sofrido. Tentando te encontrar. Na uma drogada. Fria. Vai galera bonito. É. Todo mundo sabe. Fiquei. A lua me traiu. Acreditei que era o meu aleio. A lua me traiu. Fiquei. Sozinha e louca, cabelo por você Ah, ah, não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, ah, não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, 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 ah Não é tão fácil, não, meu Não é tão fácil, não Ela já arrumou, já arrumou, já arrumou Passa, ópa, a linha tá arrumada De novo Aquele fio de cabelo Que bonita que você ficou Vamos lá, vamos continuando Você já tem 600 reais, tem mais perguntas aqui Podemos ir? Vamos lá Qual o título do primeiro disco da banda Calypso E qual foi a música de maior sucesso? Do primeiro? É Banda Calypso Vol. 1 E o maior sucesso? O maior sucesso? É que o CD da banda O primeiro foram várias Acho que a principal em si Foi o Dançando Calypso Dançando Calypso, eu vou te ajudar Acertou Nós temos a música Nós temos aí a música Vendaval, pode rodar, vai lá Essa é a música Você era bem diferente Muito, muito diferente Bem diferente Agora, a curiosidade não está escrita aqui, mas curiosidade Quem é que bola a coreografia? Sou eu, eu que crio todas as coreografias da banda É você que fica bolando a coreografia? É É Que beleza Muito bem, vou continuar aqui Segunda pergunta Qual a segunda pergunta da segunda fase? Qual o nome? Ela está com quanto? 700 reais? Qual o nome do programa de televisão Em que a banda Calypso se apresentou no início da carreira? Em que cidade o programa era realizado? Que música eles cantavam? Quantas perguntas são na mesa? Três Oh, louco Vamos com o par Vou repetir para você A primeira Primeira pergunta Você que falou que sabe tudo dele Não fui eu, foi você que falou Olha aqui Em que Em que Que programa de televisão Que a banda se apresentou logo no início da carreira? Eles iam muito no Carlos Santos Perfeito Um programa de Belém de Pará Conheço o Carlos Santos e meu amigo Exato É Em que cidade Belém de Pará Belém Belém Cantando a música Ah, eram vários Mas acho que a principal lá, na época, era o Dois Corações, dançando Calypso Tá certo isso? Por aí Tá certo? Tá Certo o 8% Nós temos um vídeo dessa época, vamos lá, vamos lá Vamos ver o programa do Carlos Santos Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu vou Diferente, tá bom, por isso é barranco Cadê a Chibinha que eu nunca beijo ele? Aê Assim não tá Isso é o programa Carlos Santos, né? Muito bem, então vamos com a Chibinha O Carlos Santos ainda tá fazendo o programa ou não? Não, ele parou com o programa dele Hoje que tem o programa é o irmão dele, Ari Santos Mas ele tá morando lá Tá, ele tem uma rádio lá Faz muito tempo que eu não vejo o Carlos Santos Ele é um grande cantor também, né? Muito, ele, muito sucesso Ô Ivan, vê se você acha uma música do Carlos Santos Ele era conhecido como Silvio Santos Tá, ele tem uma rádio lá Tá, ele tem uma rádio lá Quero você É dele Quero você Todinha pra mim Quero você Quer matar com a touro aqui? Quero você Se o Ivan te ver Se o Ivan te ver, ele vai achar Não tem Amanhã nós tocamos, então Agora, você já tá com 800 reais Vamos pra mais, terceira pergunta A terceira pergunta vai lá Ah O segundo DVD da banda Calypso foi gravado ao vivo em Manaus Sim Em que local foi gravado? E o nome do DVD? E quantas pessoas mais ou menos tinham? Por parte também Vai lá DVD, vai lá O DVD foi gravado aonde? Em Manaus Foi no... Mas qual é o nome do DVD? Foi gravado em Manaus Calma, calma Ela está vestida de... Joelma hoje Joelma é por causa da cantora Joelma ou não? Não, não, não Não? É porque tinha em casa, já tinha o Joel, né? Aí com o Jota veio a Joelma Depois veio a Joseli e a Joselma Tudo com o Jota Joselma é feio Não é não, não é não Tadinha da Jô Vamos lá Da outra Jô, né? Vai lá Sabe o DVD? O local... O local foi em Manaus Sambódromo? Não O local não Não vai lá os Boibódromo ali? Foi gravado no Sambódromo Tá certo É isso É o Boidódromo Boidódromo Boibódromo Boibódromo As outras perguntas eram quais? Desculpa Boibódromo Seu cavalo Bravo É um dos cavalo que fica aqui me ajudando Que só atrapalha Murilo Murilo, faz favor Você não pega e... Vai trabalhar com o Faustão? Vai, Murilo, vai Qual o nome do DVD? O segundo? Não, o DVD O DVD que foi gravado na Amazônia É Panda Calypso ao vivo na Amazônia Isso Esse é o nome? Esse é o nome Este é o nome acertado Ah, e quantas pessoas tinha mais ou menos? Aí eu lembro que tem no início do DVD Eu não sei, mas lá está escrito 50 mil pessoas 50 mil pessoas? Muito, velho Muito, velho Ela já está com quanto? 900 e já ganha o direito de ver a banda No final você já vai ver a banda Ai, meu Deus Agora, pergunta especial Você está com 900 reais Você vai se você quiser Se você não quiser Você não vai Mas aí eu corro o risco de perder tudo e não poder ver Ou eu já posso ver? Você não vê Se você perder tudo, você não vê Ai Você veio sozinha? Não, eu vim com a Viviane Quem é a Viviane? Ela Oi, Viviane Com a Evelyn, que é a nossa presidente em Bete Vai lá Evelyn, só Oi Eu vou falar para você Você é do fã clube? Sim Olha aqui Vou mostrar para você Você vai ler aqui Você acha que ela vai acertar essa pergunta? Vai Vai? Com certeza Você não pode soprar Não, vou soprar Ela sabe tudo Sabe tudo? Sabe tudo O quadro é o que mesmo, Matinho? Hã? Como é o nome do quadro? Sabe tudo Papai, você está me ajudando Vamos lá Tudo pronto? Posso perguntar? Pronto Vai perder tudo, hein? E aqui quando perde, eu tomo mesmo Não vou perder Vamos lá? Vamos lá Em 2002 A banda Calypso gravou um clipe Em um helicóptero Qual era o nome do comandante do helicóptero? Qual é o nome da música do clipe? Eita Eita O nome do comandante? O nome do comandante? É O Hamilton? Peraí Comandante Hamilton Tudo bem Você já falou, comandante Hamilton Agora Nome da música? Do clipe? Eita, Deus Pera Você sabe tudo? Calma, Matinho É muita informação Aliás, você fica perguntando pra mim Como se eu soubesse responder Não, não Eu respondi E estou perguntando pra você Você responde perguntando Ai, Matinho Não me deixa nervosa Eu não estou nervosa Pera, Matinho Você pergunta É Hamilton Você está perguntando pra mim É Hamilton É Hamilton Isso, ponto final Pronto Não é ponto de interrogação Não É ponto final Já falaram que você ficou muito bonita na televisão? Não Dá um close nela aí Dá um close nela Ó Obrigada Você é bonita Na televisão você fica mais bonita ainda Tá bom? Obrigada Vamos lá Tá faltando o nome da música O clipe Ah, 2002 era a época do Dançando Calypso? Certa resposta! Vamos ver o trecho dessa Vamos ver o trecho Vai lá Vai lá Vai lá E a vontade pra rodar e pra girar o salão E essa canção vai mexer com você E com o seu coração Não para não vingar Cuidado Amor, quero que sinta toda Essa emoção Tá abandonando Agora eu vou te ensinar E se não é no ar Você só vai encontrar Para não vingar Tá parado o helicóptero Aquela hora que você tá no volante do helicóptero Tá parado Tá parado É, não vai me fazer igual o Marrone Não, não, não 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 era o Marrone que tava perguntando Vamos dançar a música Pra me conquistar Vamos lá, vamos lá Você fica aí Aí, 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 aí Ela não pode ver ainda Ela não pode ver ainda Você pode dançar Você pode dançar Pra me conquistar Sente teu corpo no meu falado Meu corpo no teu suado Eu me deixei por te levar Eu envolvida não sou dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, 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 seu corpo dança Mexe, mexe, balança Eu quero ver tu balançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que soar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que soar Pra me conquistar Você tem que rebolar Muito bom! Onde eu não tenho mais aqui? Deixa eu mostrar esse daí Deixa eu mostrar Esse é o DVD Esse aqui a gente gravou na Angola Esse aqui é Meu encanto Homem perfeito Não existe Ardendo de amor Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos Você gravou? Doa quem doer Te encontrei O povo rio de Foi bom, hein? O som da... Vocês gravaram em Angola É, na Angola É? Gostou de Angola, Chibir? Muito É? Estou sempre bem lá? Muito bem Demais Fizeram festa lá? Demais Uma vez me convidaram O que que é? É pergunta É pergunta Agora já foi Vocês me avisam Porque agora já pode Não, não falou no resto Na pergunta Não dá nem resposta Vamos lá É, onde é que a gente está? Não, não? Vocês atrapalharam eu No programa Por que que você dança Fazendo assim? Eu... Ah, não Eu tenho mania De ficar olhando Observando as pessoas Fazendo gestos E eu pego esses gestos E monto a coreografia Entendeu? Então tinha uma dançarina Que estava assim Fez a maquiagem Aí pegou o espelho Aí ela fazia assim Fazia assim Você aproveitou e... Aí eu peguei E fiz assim, ó E o que que você mais gosta No Chimbinha? Hã? O que que você mais gosta No Chimbinha? Fala um defeito do Chimbinha O defeito do Chimbinha? Ah, ele... Ele gosta de arrumar tudo Tudo tem que estar no lugar Ele briga com todo mundo Lá em casa Se tiver um negocinho Fora do lugar E tem essa mania que ele tem? Mania Qual o defeito que ela tem, Chimbinha? Muito bagunceira Ela faz muita bagunça? Muito, muito Deixa tudo fora do lugar E você tem que ficar consertando Tem que arrumar tudo Chega no hotel E vocês estão juntos há quanto tempo? 15 anos 15 anos Chega no hotel Ela pega a maladeira Ela joga as roupas assim E a minha é toda arrumadinha Roupa suja do lado Roupa linda Você até... Nós somos parecidos Chimbinha Fala pra mim Que a Joma sai de cima da mala A Joma sai de cima da mala Pra fechar a mala Ela sai de cima da mala Pra fechar a mala Ela sai de cima da mala Pra fechar? Isso Ela sabe até isso Ela sabe até isso Ela estudou tudo Estudou tudo a vida de vocês Vamos lá? Continuando aqui? Vamos lá Vamos lá Entreguei, Jô Você tá com 1.800 Vamos lá? Em 2005 A banda Calypso ganhou 3 prêmios Pela venda de um álbum Do álbum Banda Calypso Vol. 6 Em um prêmio Triplo Pela venda do DVD Calypso Na Amazônia Que prêmios foram esses? Vamos por partes de novo Vamos lá O primeiro Aliás, eu não sei por que vocês fazem 3 perguntas numa É um monte de perguntas, gente Fica doido aqui É pra ferrar a pessoa, né? Faz 10 perguntas Vocês não querem que eu ganhe, né, gente? Vamos lá Coloca É... A banda de 2005 A banda Calypso ganhou 3 prêmios Pela venda do álbum Banda Calypso Vol. 6 Sim E um prêmio triplo Pela venda do DVD Calypso da Amazônia Que prêmios foram esses? O volume 6 Que é o primeiro É isso? Isso Foi ouro Platina E platina duplo Foi isso? Foi isso Aí Vamos lá Depois? Depois O Calypso Pro DVD Calypso da Amazônia Também ganharam o prêmio Que prêmio foi esse? Nessa época foi o Diamante Quíntuplo Que eles são os únicos artistas do Brasil A ter esse prêmio Tá certa a resposta e meia Certa Certa a resposta Vamos lá Vamos lá Tem os shows da banda Calypso É uma coisa impressionante Tão simples Muito lotados Quer ver um pedacinho? Roda lá Olha que loucura Olha que loucura É um espetáculo Fantástico Olha que loucura Olha que loucura Correografia muito bem feita também Que loucura Parabéns Jiminha Parabéns Joelma Vocês fazem um show espetacular Você tava até emocionada nesse show Onde que foi isso? Manaus Manaus Esse é o DVD de Manaus Ah o DVD de Manaus É porque a gente se prepara Pra gravar um DVD desse Ratinho Três meses Pra fazer um DVD desse Entendeu? Montar coreografias Arranjos É palco Cenário Tudo Então é É uma dedicação muito grande Quando você Bota um ponto final assim Terminou É Muito bem É uma emoção muito grande Então vamos fazer assim Mais uma pergunta então? Vamos lá Vamos lá Você tá com 1.900 Entre 1 e 12 de dezembro De 2010 A banda Calypso fez alguns shows Pela Europa Diga quantos shows eles fizeram E cite pelo menos 3 países Onde eles se apresentavam Quantos shows eles fizeram lá? Foi a primeira turnê Então foi Que eu me lembre Que citou em um determinado programa Foram 12 shows Não Você tá perguntando pra mim? 12 shows Ponto 12 shows Ponto Final Se apresentaram em quais países? Fala 3 países que se apresentaram 3 da turnê Naquela época era Itália Portugal Lisboa ali E sei lá Inglaterra Certa resposta Muito bem Ela já tá com 2.000 Atenção No dia 16 No dia 26 de outubro de 2009 Joelme Chimbinha Receberam o título de cidadão Cidadãos Pernambucanos Da Assembleia Legislativa do Estado Em retribuição A banda gravou Em retribuição A banda gravou Seu CD De comemoração aos 10 anos Do dia 6 de novembro De 2009 Do dia 6 de novembro de 2009 Na área externa Do Chevrolet Howe Recife Comemorando os 10 anos de banda Muito bem O espetáculo contou com a participação De vários artistas Oi Deixa eu ver Qual cantor Cearense Dividiu O palco Com a A banda Galipse Cantor cearense Esse é o problema É o lugar cearense Espera aí Vou pensar Então pensa Você pode pensar A vontade Que não tem programação Aqui Você pode Posso sentar Nossa ratinho Você deve deixar nervosa Qual cantor cearense Eu lembro que Cearense O O Fagner É cearense Você está perguntando O Fagner Ponto final A dificuldade A dificuldade É o Fagner 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 Muito bem Vamos ver a Joaba Cantando com o Fagner Sensacional É lá Sem você do perto O mundo É dizer que é o mar Que chegou O sol não tem brilho O amor Não tem brilho O sol 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 não tem brilho Sem você do velhado O estado derrado Como ele Alôqueceu É pouco cruzado É campo minado Pra onde correr E o que é que eu vou fazer Aqui sem ver você Que linda Muito bonito Muito bom Muito bom Muito bom Olha, acabou a novela da Globo E agora as pessoas passam pro nosso programa Então Eu queria dizer pra quem tá passando pra gente agora Que nós estamos aqui com a Joelma e com o Chimbia Com a banda Calypso Nós estamos com a moça Que eu esqueci o nome dela Mas daqui a pouco eu lembro Com a Estela E a Estela tá no quadro Sabe tudo Tá respondendo tudo Sobre a vida A carreira Do Chimbinha E da Joelma Ela tá indo muito bem Embora ela faça pergunta E não responda Mas tudo bem É Mas ela tá indo muito bem Ela tá muito Bem vestidinha Inclusive com a roupa do Calypso Da da Joelma E ela já ganhou 2100 Ela só tá Não tem a bota Tá voltada E eu não sei como é que você consegue fazer show com essas botas Joelma É Por causa do meu tamanho O fato de você ser pequenininha ajuda? Ajuda muito Puxa Porque não é fácil Olha o tamanho Dá uma levantada aí Dá uma filmada pra mim Olha o tamanho Olha lá Olha lá E essa roupa é linda Não sei quem fez Mas é uma roupa linda Ficou muito bem pra você Muito bem Você Xibinha, você sabe cozinhar? Um pouco Não faz Fala um prato que você cozinha Eu gosto de fazer Você sabe cozinhar sim Olha lá Eu gosto de cozinhar peixe Eu faço peixe Sei fazer pato no tucupi Mas o que eu gosto mesmo é de peixe De peixe Você faz o filhote? Faço o filhote Como é que você faz? Olha aí Caldeirada de filhote? Faço a caldeirada O que vai numa caldeirada de peixe filhote? A caldeirada vai Alfavaca, chicória Vai o cheiro verde normal E o peixe E o filhote Mas não tem um outro peixe pra junto? Camarão você não coloca? Põe camarão Patinha de caranguejo Você faz isso sempre? Faço Em casa direto É? Quem cozinha melhor Você ou a Joelma? A Joelma também cozinha muito bem O que você cozinha, Joelma? Você sabe fritar ovo, Joelma? Fritar ovo eu sei Ferver água? Não, ela faz um feijão maravilhoso Feijão? Sabe Sabe fazer mesmo? Sei fazer feijão Arroz, peixe, tudo E você faz? Faço Porque a minha mãe sabe fazer Mas faz 40 Não faz mais nada pra mim Ah Eu faço Faço Tudo que ele faz eu faço Até a peixada também? A peixada também A peixada foi ele que me ensinou A peixada Você prometeu ir fazer lá em casa Eu vou fazer Vamos lá Na minha também Como assim? Na minha também Vai fazer Vamos lá Vou combinar com ele aqui Podemos continuar? Podemos Quanto é que ela está? Quanto é que ela está? Dois e cem já? Agora a pergunta especial, Alô? Vai até onde, Ratinho? Olha Atenção Pergunta especial Ou você vai para 4.200 reais E vai assistir um show no palco com eles Como convidada Eita Ou você vai perder tudo Eita Você nem conhecer eles aqui, você vai Se você não Se você errar, você é Bravo, bravo Perde tudo Agora Se você não for para a pergunta Pelo menos vê-los aqui Você vai poder Não, a gente está aqui Vamos lá, né? Vai com a pergunta? Vamos lá Eu vou perguntar A menina da ferramenta do Gava se lascou Vamos lá Vai Deixa eu ver É a segunda ou terceira pergunta? É Deixa eu ver Ela vai saber essa pergunta? Com certeza Aqui? Vai saber? É verdade, com certeza? Com certeza Com certeza Demorou É seu Vamos lá Vai se ferrar Eu estou louco para você Se ferrar Porque eu não quero gastar dinheiro O programa está sem dinheiro Por isso que eu vou complicar aqui Vai? Vou, vamos lá Vai? Vou Ponto final Em setembro do ano passado A banda gravou Um DVD Num festival internacional africano Qual o nome deste festival? Em que país foi realizado E qual o nome do convidado especial Que gravou com eles? É uma pergunta bônus A pergunta é a pergunta caldeirão Tem um monte, gente Peraí Peraí Conversamos lá Por partes Vamos lá Qual o nome deste festival? Do gravação? Era festival internacional de música De sumbi, hein? Sumbi De sumbi Por aí Realizado em Angola Angola Como é que é o nome do ídolo angolano Eita Anselmo Ralf Que era o que estava no DVD Não, Anselmo Quem falou que é o Anselmo? Anselmo Ralf Não, Anselmo estava no DVD Mas o que é a pergunta? A pergunta é o seguinte Qual o convidado especial que gravou com eles? O Anselmo Ralf Peraí O Anselmo Ralf Ele está no DVD Lá na hora do show Quem era? Era ele Tá vendo? Eu falei Era ele Era o Anselmo Ralf Eu falei pra você Que você estava correndo o risco de perder tudo Eu não vou perder tudo E eu também não vou deixar voltar a pergunta Não vou É o Anselmo Ralf que está no DVD Não O Anselmo está no DVD Como participação especial Não, mas na hora do show Eu não posso garantir que seja isso Ratinho Você quer discutir comigo? Não é Ô louco Eu tenho a ficha aqui É o Anselmo Ralf, Ratinho Está no DVD Tem o nome da faixa? Como é que é o nome da música? Que ele canta? É É o som da África No DVD Está vendo? Está vendo? Aí que você complica Você é muito Quer saber tudo Você é meio mentida É isso que dá Quer ver? Se ferrou Não ferrei não Ou ela perde tudo Se ela Se tiver errado Não ferrei Nem vai ver eles Não vai ver Não vai no show Tchau E nós economizamos Quatro e duzentos Ô pai Está comigo E pode tirar A roupa é dela também A roupa é minha A roupa pode tirar Pode tirar no palco É Está certa a resposta dela? Está certa Certíssimo Está sim Vamos ver o peixe Vamos ver o peixe Do som da África Roda lá Acendo no teu calor Se você me chama Eu vou Uma estrela vai me guiar Para a rota do rio Esse que é o Anselmo Ralf? É esse aí Ele é o cantor angolano? Ele mesmo E faz sucesso lá? Faz sucesso na Europa toda Não só na Angola É o som da África Cadê o som? Pá Um céu Opo Vamos ver o que é a área Uma estrela vai me guiar Muito bem, tá bom, segura aí, quero fazer uma proposta pra você, Estela né, Estela, você ganhou 4 mil e 200 reais, o programa te oferece 8 mil pra você ir embora sem vê-los e não participar Não, não, eu tô aqui por causa deles, não quero nem por causa do dinheiro 10 mil Não, pode dar 1 milhão, eu quero ver eles Isso aí eu cantava o dezão e ia no show, né Eu queria ver o dedinho do ídolo, a mãozinha Tá empresário, Ratinho, tá empresário Olô, põe a mão dos dois aqui pra ver Põe só a tua bota, só a bota da vela vida, só a tua bota Ai, que linda Não, não vê, só pra você que tem casa, ela não viu O coração tá acelerado Mesmo, ela é uma chimpita, o coração tá acelerado Tá Cadê o ídolo, o ídolo eu não vi Mostra pro sapato, o estiloso, que é sempre um sapato Ai meu Deus É sapato de cor de cobra Matou a cobra e pegou a jararaca e pegou pra fazer o sapato Quer encontrar, quer ver? Claro Quer ver agora? Claro Quer ver agora? Agora Já Um, dois, três, vai lá Ai meu Deus Pode ir Pode ir Oi, firme Agora vai Me beija agora Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora Quero você Quero ficar Eu e você Até a festa acabar Aí, Givinha Deixa rolar O coração Fazer Tum, tum, papapá Beijo no frio Beijo no calor Beijo de língua Beijo de amor Beijo roubado Ei meu Senhor Beijo de amor Beijo saquinho Beijo manado Beijo gostoso Apaixonado Beijo sem linho Beijo calado Beijo que cola Galipso, Ximbi e Joelma Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beija Beijo que cola Rato ATIFIO Quero você Quero ficar Eu e você Até a festa acabar Tem tudo a ver Deixar rolar O coração fazê-tum-tum-tá-tá-tá Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, teima e socorro Tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que toma Me beija, me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija, me beija Por que você não me beija agora? Olha a Ximpi aqui no Brasil, meu vizinho Chega pra cá, tá chegando a hora Beijo, me beijo, me beijo, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija, me beija Beijo que cola Beijo, me beija, me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija, me beija Beijo que cola Beijo, me beija, me beija, me beija Grande, Joelma! Joelma, você parece que queria dar um... Você queria dar um presente pra ela? Ah, eu trouxe um presente pra você. É? Repara. Olha lá. Eu seguro e você abre. Eu abro. Vai lá, pode abrir. Meu Deus do céu. E é a sua. Muito bonita. É a sua. Posso mostrar? Ela deu a bota? É a dela. A bota dela. É a minha. Agora, a bota é minha. Não sei se vai dar no pé dela, né? Ah, ela coloca um carcinho ali. Vai, Silvio. Obrigada. Estela, você tem 18 anos, é isso? Pra ela, pra ela se desfazer das botas dela, é por um motivo muito especial. Então, eu me sinto especial. É verdade. Tem que ser muito especial. Quais anos você tem? 18? 18. 18 anos. Não tem nada a ver com a tua vida, nem te conheço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Você devia fazer carreira de comunicação. Porque você é muito comunicativa. Você é uma pessoa que agrada quando vê na televisão. Dá um close dela, mostra. Vê você na televisão. Olha lá você. Sai da frente, Murilo. Aí. Aí, ó. Olha como é que você agrada na televisão. É verdade. Escute a voz da experiência. Carisma é um negócio que a gente não compra no supermercado. Carisma não dá pra comprar. E carisma não precisa ser bonito, não precisa ser feio, não precisa ter dinheiro, nada. Carisma é carisma. Eu saí lá do interior do Paraná e vim fazer carisma e fazer sucesso em São Paulo. O Mazaropi saiu lá do interior de Itaubaté e fez sucesso no tempo dele. E assim a vida é. E você não devia, você deveria aproveitar. Eu não sei se é possível. Deixa eu ver se tem chuleto a bota. Mas tá bom. Vou cantar. Entre tapas e beijo. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Responde, tenho ódio E morro de humor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã vem de beijos Separando e voltando A gente segue andando Entre tantas e beijos Ele é meu e eu sou feliz E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio lá fora e ele chama pra trás Entre tantas e beijos É onde é desejo É sonho, é tenor Com o casal que se ama Até mesmo na cama Com o casal que se ama E assim vão me vendo Surpreendo e querendo Esse amor doentio Mas se porto pra ele Meu mundo sem ele Também é vazio Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Responde, tenho ódio E morro de humor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã vem de beijos Separando e voltando A gente segue andando Entre tantas e beijos Ele é meu e eu sou feliz E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio lá fora e ele chama pra trás Entre tantas e beijos É onde é desejo É sonho, é tenor Com o casal que se ama Até mesmo na cama Prova-tele por hoje E assim vou me vendo Surpreendo e querendo Esse amor doentio Mas se porto pra ele Meu mundo sem ele Também é vazio Entre tantas e beijos É onde é desejo É sonho, é tenor Com o casal que se ama Até mesmo na cama Prova-tele por hoje E assim vou me vendo Surpreendo e querendo Esse amor doentio Mas se porto pra ele Meu mundo sem ele Também é vazio Muito bom! Tô bom com vocês também Deixa eu ver aí Espera um pouquinho, Murilo Eu sei, mas tem que esperar um pouquinho Tem que respirar As pessoas respiram Mais um Vocês são do fã clube? Pode ir lá ter uma foto Pode ir lá Vai lá, Viviane Vai lá, Évira, que é do fã clube Vai lá, pode dar um abraço Neles Pode dar um abraço Muito bem Pode dar um abraço Já tá bom Então some daqui Tá bom Vai lá pra trás Vai pra trás Fica do lado ali Fica do lado Fica do lado Mais uma Lelezinha Vai de Lelezinha Vai de Lelezinha Vai de Lelezinha Quando a gente Tá apaixonada O sorriso é de criança Amando em canção É gostoso e não se cansa É doce feito mel Quando tá mundo Quando tá mundo fica Lelezinha Quando tá mundo fica Lelezinha Lelezinha O quê? Repete Quando tá amando fica lê-lê-zinha, lê-lê-zinha Quando a gente tá amando fica bestalhada Bloque fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você desligada Por quê? O que foi? Não entendi Vivo em pensamentos no mundo da lua Cantarolando, rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança, matando em carroceu É gostoso, é gostoso, é doce, é doce feito médio Quando tá amando fica lê-lê-zinha, lê-lê-zinha O quê? Repete Quando tá amando fica lê-lê-zinha, lê-lê-zinha Quando tá amando fica lê-lê-zinha, lê-lê-zinha O quê? Ah tá Quando tá amando fica lê-lê-zinha, lê-lê-zinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Repete Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Atá Quando tá amando fica lelezinha, lelezinha O quê? Atá Segura aqui, ó Tirou? Tirou? Agora não dá, agora não dá, vai, 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 vai A última, a última, pai Para, eu te pego depois Tira a foto, tira, manda a doutor falar, tira a foto Tirou, tirou, já tô falando, tirou, vai lá Vamos lá, esse programa é de uma organização maravilhosa E a música Xonó Xonó, como é que é? Xonó 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 Se a vontade deseja, vem pra cima e vem com amor Que o meu coração xonô xonô Que a mãe toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Quando você chega junto, pego fogo de paixão Me sinto dominado, uma criança boba em suas mãos Tento resistir, mas tem um ímã que me prende a você E eu me perdo Não lembro de segurar a força desse amor Eleva em teus braços, quero teu calor Confesso, não dá mais pra esconder Estou apaixonada por você Se a boca deseja, quebra-se e me deixa E o meu coração chamou, chamou Essa é boa Essa é a melhor grande de vocês Chamou, chamou Minha boca deseja, quebra-se e me deixou E o meu coração chamou, chamou Porque minha mão me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Muito bom essa voz, essa é boa demais Isso pega Eita! Grande, querido Chivinha Minha boca deseja, quebra-se e me peixe amor E eu me perdo Não lembro de segurar a força desse amor Me leva entre os braços, quero teu calor Confesso, não dá mais pra esconder Estou apaixonada por você Minha boca deseja, quebra-se e me deixou E o meu coração chamou, chamou Que minha mão me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Minha boca deseja, quebra-se e me deixou E o meu coração chamou, chamou Que minha mão me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Porque meu coração chamou, chamou Minha boca deseja, quebra-se e me deixou E o meu coração chamou, chamou Que minha mão me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Minha boca deseja, quebra-se e me deixou E o meu coração chamou, chamou Porque minha mão me toca Porque não tem mais volta, amor Porque meu coração chamou, chamou Eu sei disso, mas eu queria dar os parabéns a vocês Porque, na verdade, a gente que é muito popular Tem que aguentar muito, muitas vezes, o preconceito contra a gente E eu sei que quando vocês vieram do Pará pra cá Vocês enfrentaram muitas dificuldades com muita gente preconceituosa Deixando de entender que essa música é um ritmo brasileiro maravilhoso Esse ritmo é carimbado, Paulo Até eu que não sou de dançar, não sei dançar Mas a gente acaba se empolgando com essa música de vocês Que empolgou já o Brasil Então eu quero dar os parabéns, não pelo sucesso que vocês fizeram Que sucesso tem muita gente que faz Mas pelo que vocês enfrentaram e venceram Ximia, você é um grande empreendedor, um cara vencedor Você merece, você é joão, merece todo esse carinho de povo Foi não? Se eles mandassem parabéns pro Jonathan Porque foi ele que postou no Face Se ele não tivesse postado, eu não estaria aqui Jonathan, o dia aniversário dele O aniversário do Jonathan Mandar parabéns pra ele Parabéns Jonathan, pode ser que eu te abençoe Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Um abração, viu? Obrigada, Ratinho Obrigada por tudo Você tá me devendo um beijo Obrigada galera, obrigada a galera da banda aqui Obrigada por tudo Um abrazinho com Deus Ih, terminou o programa? Hã? Não tem mais uma música? Dente Dente É inglês? É o fim? O fim? Dente é o fim Sabia não? O fim Vai lá Vai lá Vai pra lá Não é essa? Não é essa? Parou, parou Não é essa? Parou, não é essa? É essa que nós combinamos? Qual que é o fim? É a primeira Essa é com o Amado Batista Você é, ó O sinônimo da incompetência E você Você não trabalha Cadê a música? Cadê a música, Ivan? Dente, Ivan Essa aí Leave my life Leave my life Eu não quero mais saber Das suas juras de amor Seu time acabou Baby, don't cry tonight Mas se chorar não pense Que seu drama vai me iludir Que eu não tomei aí Se você não entendeu O que eu falei Vai pra Londres aprender A falar inglês Meu amor Tá mais louco Vê se agora me entende Nossa paixão Chegou ao fim Entendi Meu amor Eu já vou E não volto Nunca mais Adeus Eu mesmo Vim dizer Goodbye Já me esquece E vai Nem my love Nem my life Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Das suas juras de amor Seu time acabou Seu time acabou Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber Para Londres Se vai Meu amor É maluco Você agora me entende Nossa paixão Chegou ao fim The end Meu amor Eu já vou E não volto nunca mais Adeus eu mesmo O que dizer Good bye Já me esquece, pai Name my love Name my life O Marquinhos caiu Ele caiu um tombo lá atrás Obrigado, João Obrigado, Cibia Assista agora Cine espetacular Filme sensacional A saga de um herói Você não pode perder É a saga de um herói 2 Você não pode perder SBT Compartilhe Obrigado, Cibia Obrigado, João Obrigado, Calypso Corante Brasil Obrigado Obrigado, boa Obrigado Para dar a rése Fui Um Um Tchau Te amo Tchau Um Tchau Obrigado.